Há cinco anos, a vida do seu Moisés se resume em uma constante preocupação. Pedreiro de Paraopebas, no Pará, largou tudo para ajudar o filho. Um jovem de 22 anos que sofre de esquizofrenia paranoica e é usuário de drogas. Depois de três meses desaparecido, o rapaz foi encontrado em Morrinhos, interior de Goiás. Já são cinco meses desde que seu Moisés chegou aqui em Goiânia em busca do filho que estava desaparecido. Há três meses, o senhor não tinha notícias do filho do senhor. E quando recebeu a notícia, como que foi? Veio correndo para cá? Foi o pessoal lá de Morrinhos, falou que tinha 72 horas para chegar aqui, para assinar, para internar ele. E aí eu vim, estranque o barranco, larguei tudo. Só que aí quando eu cheguei e que internou ele, ele fugiu em três dias. Como que é o comportamento do seu filho? O que é que ele tem? Moço, o médico fala que ele tem esquizofrenia paranoide. Só que agora agravou uma situação que ele está fazendo uso de entorpecente, né? E aí agora ele anda a deriva aí, descalço, de todo jeito, né? Ele vive pelas ruas de Goiânia, gente? Olha só, o senhor Moisés carrega aqui uma sacola com roupas, né? Pode ajudar aqui, senhor Moisés? Para que essa sacolinha aqui? Isso aqui é lanche, é roupa limpa, né? Quando eu vejo ele, que eu toco ele aí na rua, eu dou banho nele, né? E troco a roupa dele. Mas aí quase que não adianta, porque depois ele começa a sair, a ficar agressivo, né? E xinga, aí tira a roupa tudo, joga fora tudo, sai só de short aí, com o pé no chão. E o senhor veio a princípio, foi acolhido por parentes, né? Que hoje também já não querem a presença do senhor por conta do seu filho. Como que é a situação? Olha, até que eu acho ele no direito dele, né? Porque lá na casa que eu estava lá, é uma tia minha, né? Mas só que lá eles são idosos, né? E a pessoa dessa forma aí... Era um risco para eles também? Um risco para eles também. Hoje o senhor está ficando onde? Eu decidi sair de lá, eu saí, porque eu não consegui alugar a casa em lugar nenhum, né? Nem um quarto de hotel eu não consegui para ele, porque ele estava quebrando as coisas tudo, né? E ele não para, ele foge? Ele foge. O rapaz se não aceita nenhum tipo de ajuda, nem mesmo toma a medicação necessária para acalmá-lo. Os surtos são constantes. Qual que é a maior preocupação, maior medo que o senhor tem? É ele. Alguém mata ele ou ele mata alguém na rua, né? Porque a pessoa nessas condições não sabe como funciona. Segundo o senhor Moisés, a única saída é a internação compulsória. Eu queria um tratamento para ele. Eu estou pedindo aí, por favor, é um pai aqui pedindo socorro, sabe? Porque eu não sei onde ir mais. Eu já fui nos órgãos públicos, tudo, todos. Estou pedindo socorro aí para quem tem uma clínica particular, qualquer coisa, entendeu? Desde que saia um tratamento para ele. Eu já fui nos órgãos públicos, tudo, todos.